mas socorro olá pessoal sejam bem vindos a mais um vlog aqui quem vos fala o vosso bom é uma pequena multe a partir de moçambique mais uma vez estamos com um vlog super diferente e super top agora vai ser uma sessão de vlogs na verdade que vai falar de um tema super super sensível vou deixar a análise ao vosso critério sobre o assunto cada um tem o seu ponto de vista sobre este assunto enfim vamos a isso a estamos aqui é o décimo quarto congresso a do mundo de mulheres este congresso a é o feminismo africanos assim que é o feminismo africanos construindo alternativa para as mulheres e para o mundo através de um corredor de saberes que cuida e resiste isso está a acontecer na universidade de ormond lá e por acaso a minha amiga verá a brasileira veio para moçambique exatamente por causa deste evento a ela já participou várias vezes no blog vou deixar aqui no card e para quem ainda não assistiu os blocos vários tipos de blocos a o invento está muito bom eu vou trazer pelo que eu pesquisei sobre sobre o assunto a programação de invento este momento que eu tô a falar está a decorrer vários eventos paralelos não vou dizer que está a acontecer só um evento porque lá em cima está a acontecer ao a teatro a aqui há uma exposição uma feira organizada aqui assim há uma exposição se olho se olhar para lá outro lado no fundo também a ver as mulheres a cantar a dançar no estilo africano bem alegre o que o que já nos coloca nos coloca numa situação numa situação que há vários eventos dentro do mesmo da tal decorrer em simultâneo os eventos a tenda branca uma palestra lá do outro lado então são vários eventos que estão acontecer ao mesmo tempo só o bloco continuando a vamos mostrar do outro lado aqui assim como disse tem um algumas feiras aqui muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais eu vou procurar a ver acho esse no fim do invento para ela fazer uma análise geral do do invento toda a tua ver muita coisa boa aqui a malandre eu tô vendo muita coisa moringa em pó que temos ficou a suspeito que fecham de teto até ter mesmo né hahaha só produtos típicos só de olhar antes você já sabe a origem disso teto é para quem não sabe para quem não for moçambicano é uma província da zona centro do moçambique a única província que faz fronteira com três países em moçambique vai fronteira com o zimbabwe com zambia e a malau ao mesmo tempo a trover aqui do bus no punga do vermo punga mas o que é que estava de seta a morro acabou de aqui tem muita gente de diferentes partes do país e do mundo ah veja só que encontrei meus conterrâneos aqui esse hahaha nós somos uma minoria étnica a falar comparando com as outras grandes etnias e tal da macua xangana e tal e somos poucos então é é mesmo já dá para imaginar quando você encontra alguém que fala a sua língua até tá bonga maninga é a de zona da a bonga é isso a pessoas que vieram de casa de lá para ver e assistir ea tá uma pira ao vivo olha para quem ainda dá tempo para quem nunca viu uma pira pode vir aqui ver ao vivo eu tenho muitos amigos que nunca viram uma pira ao vivo é principalmente aqui em maputo é lá que assistir este vídeo hoje é dia 22 vou gravar então vou lançar hoje amanhã tem três anos ainda se inventam não só venham ver muita coisa bonita coisa bonita aqui é parece castanha de mochunga é assim é isso e ela vem mesmo de lá nossa olha encontrei produto encontrei produto da minha província aqui ah por isso tem uma pira eu sou eu sou de bababa aquela região mesmo de mochunga onde nasci a a senhora é tipo bababa é tipo bababa a amor que a palavra mas o coagulha e eu estou encontrando só exatamente do meu distrito em termos de população somos um pouco mais de 100 mil habitantes um distrito muito grande não como pouca gente no espaço territorial a maior ainda é muito gratificante quando encontrar soja que vende lá da zona o mundo com o que acho para aquapa Não, não é isso? Não, não é isso? É isso, é isso, tudo bem. Você está bem? Você vai dar uma espírita! É isso? É isso, é isso? Vamos roubar sua opinião. O que você está a achar sobre o evento? O evento está a ser fantástico, incrível, está a juntar pessoas de vários cantos do mundo, é uma partilha de culturas, conhecimento, é um conjunto de coisas muito boas. Muito bom, muito bom. Tem um nome? Cidia. Cidia. O que você tinha a dizer sobre o evento, além da organizadora, você como mulher, qual a sua opinião? Eu acho que o evento vai trazer novas perspectivas, novas visões acerca da mulher dentro de uma sociedade. Uma vez vai ser debatido as questões do feminismo africano, vai trazer mudanças, novas formas de pensar, porque junta mulheres em diferentes cantos do mundo e do país. Muito obrigado, muito obrigado, Cidia. Muito obrigado pela sua participação. É isso. Pessoal, o evento ainda continua e tem muita coisa bonita aqui, assim, muito material. feita de madeira, capulana, é tipicamente africano. Vejam só, vejam só, vejam só quanta beleza que existe aqui nessa exposição toda. O mundo todo tem que ir junto, por uma única causa, o que torna mais incrível esse evento. Os debates estão bem fortes, que estão ainda a acontecer. Deixa, vou ter que trocar o meu microfone. Assim, acontecendo os debates, né, ainda estão a descorrer lá do outro lado. Por causa da ginástica que estão a fazer, e com os braços esticados por causa da câmera e tal, eu vou até fazer um balismo terrível. Olha aí, do outro lado, olha lá. Olha aí, tá tudo bem aí, Cidia? Olha aí, Cidia? Olha aí, Cidia? Isso, até há outras coisas. Olha aí, vejam só, que coisa linda, vocês. Temos aqui a bandeira do Brasil, olha aí, Cidia, U.S. Moçambique, temos de German, deixa eu ver, Tanzânia, África, esta bandeira é de Malawi, Zâmbia, Zâmbia, Zâmbia. Amanhã, venho a fazer uma entrevista mais estruturada, principalmente até no fim do evento, para fazer avaliação, cobertura do evento. É interessante isso, tem muita gente aqui, não é muita coisa bonita? É interessante isso, tem muita gente aqui, não é muita coisa bonita? É interessante isso, tem muita gente aqui, não é muita coisa bonita? Obrigado.